Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Eu espero muito que sim, gente! Eu estou aqui no Modo Centro Santa Cruz e eu me encontro aqui no setor amarelo e eu vim até aqui a W.L. Confecções, certo? Eles trabalham aqui com muitas variedades, de tudo um pouco que vocês vão encontrar. Então vou mostrar aqui pra vocês valores, tudo certinho. Desde já eu convido a se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho, gente, porque aqui sempre estou com novidades, hein? Diretamente aqui dos fabricantes de Pernambuco. Compartilha, chama as amigas, chama a família e vem fazer parte aqui da nossa família que é Feiras de Pernambuco, Betânia Lima. Olha só, gente, aqui está o dono da mercadoria, que é o Wilton. Bom dia, irmão! O irmão aqui trabalha com muita variedade, né? Sim! Aqui com variedades em cuecas, bermudas, camisa. Vou mostrar pro pessoal. O irmão envia pra qualquer lugar do Brasil. Excursão, transportadora. Isso! A partir de quantas peças? A partir de 30 peças. A partir de 30 peças. Faz correus ou não? Faz. Faz correu também? Olha só, gente, correu, excursão e transportadora. A partir de 30 peças podem surtir a mercadoria, né? Então, vamos mostrar aqui pro pessoal. Iniciando, mostrando as camisas, né? Que fica, qual o valor das camisas? No atacado, fica de 12 reais, né? Muitas camisas, muita variedade de estampa, né, irmão? Fica de quanto? Fica de 12 reais, com 12 reais no atacado. 12 reais no atacado, gente. As camisas, elas são masculina, adulto, costurada ombro a ombro, toda pré-espontada, né, irmão? Qual é a malha dela? Algodão? Algodão fio 30, 100% fio 30. Algodão 100% fio 30, viu, gente? Uma mercadoria muito boa. Fica 12 reais pra atacado. E tem tamanhos PNG. E GG. E GG também, viu, gente? Tem o short Mauricinho. Isso. Fica de quanto o short Mauricinho? 12 reais no atacado. 12 reais pra atacado. 4 cabos. 4 cabos. 3 bolsos. 3 bolsos, com regulagem. Ó, o taquetal do grosso, muito bom. E fica de quanto ali, ó, com o aliois? 12 reais no atacado. 12 reais. E tem variedades de estampas, né? Variedade, né? Vamos mostrar aqui que tem mais. Tem a moda feminina também. Tem bores, tem crop, tem um. Fica de quantos bores? Bordinho fica de 10 reais. 4 e 1. Tanto os crop quanto os bores. Fica de 10 reais, gente. Gente, olha só que baratinho. Aqui são as camisas, né? Que a gente mostrou. Ela é chica de 12, né? 12 reais pra atacado. 12 reais pra atacado. PMG e GG. PMG e GG. Algodão 100%, fio 30, né? Isso. E as camisas, gente? Qualquer uma dessas fica de 12 reais. Adulto. Teixe, short e Mauricinho liso, ó. Com o zip assim nos bolsos, né, irmão? Isso. Ele também é o 4-cabo. 4-cabo. Reforçado. Reforçado, ó. Com o traveto, né? Com o traveto. Com o traveto. Tem elioide também. Tem elioide. Regulagem. E o melhor deles é que ele tem um estressezinho, né? É. Tem aí na hora de fechar, vai ter um velcrozinho pra fechar, né? Muito bom. E três bolsos, né? E nos bolsos tem o zip. Gente, ó. Bom, você coloca aí as coisas e fecha. Vamos mostrar aqui, ó. Tem variedades de estampas. Agora pro verão, né, irmão? Muita gente procurando, ó, gente. Aqui vocês vão encontrar. Toda semana tem estampas novas. Cores novas. E o gente aqui das bermudas Mauricinho. Vamos mostrar aqui pro pessoal o PMG e GG. Quanta variedade de estampas. Os Mauricinho, ele tem, olha. Na hora das vendas, o irmão bem surtido as estampas, né? Isso. Olha só, muita variedade, viu, gente? E vai chegar mais novidades de estampa, né, irmão? Sempre tem novidades. Vamos mostrar aqui o shortinho feminino pro pessoal, né? Short blogueirinha. Ó, o shortinho blogueirinha com faixazinha na lateral, no canelado. Fica de quanto? Fica de 12 reais. 12 reais. 12 reais. Eles tem tamanho? Tamanho único. Tamanho único. Tamanho único. Tamanho único. Isso fica bastante. Aí tem um conjuntinho. O conjunto completo fica de 20. O conjuntinho completo fica de 20 reais, né, gente? Conjuntinho blogueirinha. Aí tá ganhando, porque o topzinho é 10, seria 22, mas o conjuntinho fica por 20. Certo, porque separado fica por 22, né? Sim. E comprando junto fica 20 reais, ó, que baratinho, gente. Vamos mostrar aqui, irmão, pro pessoal agora cuecas, né? Sim. As cuecas box ficam de 11 reais atacadas. Atacadas, 11 reais. Mas vem um kitzinho, né? Com três. Três cuecas box por 11 reais vão atacadas, viu, gente? É o kitzinho com três. Estampada, lisa e listrada. Estampada, lisa e de listra, né? Vamos mostrar aqui pro pessoal como é que vem o kitzinho. Mostrar aqui pro pessoal, irmão. Olha só, gente. Aí vem um kitzinho, ó. Aí vem os três, que é a listrada, fica de 11 reais. Também tem a estampada, o kitzinho, 11 reais. Tem tamanhos, irmão? P, M, G e GG. P, M, G e GG. E tem um kitzinho lisa, né? Sim. Todas elas ficam kitzinho por 11 reais. P, M, G e GG. Agora GG é mais caro. Certo, P, M, G fica de 11, ó, GG. GG fica de 13. GG, o kitzinho fica 13, né? Isso. Vamos mostrar agora as infantil, ó, gente. Cueca, box infantil. Fica de quanto, irmão? 4 pro 12. O kitzinho no kitzinho fica 4 pro 11, né? Isso. E vareja 4 pro 12, né? Aí tem ela assim com cois e tem ela assim também, né? Isso. Variedade. Tem de listra, tem estampada, né? Vai bem sufininho as estampas no kitzinho. Olha só quanta variedade. Também tem ela assim, né? É tradicional, né? Tradicional tem ela lisa e estampada. A tradicional, a cueca tradicional, tem lisa e estampada. Fica de quanto, irmão? Fica de 3 reais. 3 reais. Já tem tamanho? Tem ela M e G. Tamanho M e tamanho G. Fica de 3 reais. Olha só, gente. Aqui com o irmão vocês vão encontrar calcinha box também. Fica de quanto, irmão? A calcinha box. A calcinha box aqui fica de 3,50. E tem ela normal, a boca louca, de 3 reais. Certo. Ela box fica de 3,50. E ela normal fica de 3. Sim. Já atacava a gente. Boca louca, né? Isso. Pra atacar, da atacadista que compra em quantidade maior, o irmão ajeita o preço, né? Ajeita o preço, né? Muito bom. Então vamos comprar, gente, aqui com o irmão. Porque tem muita variedade isso aqui. Moda ícima, moda feminina, moda masculina. Moda masculina, muita variedade. E entrega, excursão, correios, transportadoras com pedido mínimo de 30 peças. Podendo variar, surtir a sua mercadoria, certo? Porque tem muita variedade. Então eu vou deixar aqui o zap de venda pra vocês não perder tempo, correjar e entrar em contato e fazer o seu pedido. Olha só, gente. Aqui tá o zap de venda, certo? Zap de venda é 819-9712. Gente, o zap de venda é 819-712-8536. 819-9153-3080. 819-9376-4782, viu? Vocês dão um print no cartãozinho e entrem em contato. A organização é o Hilton e Leiliane, certo? Vendas presenciais aqui no Modo Centro Santa Cruz, setor amarelo, na rua K, box 20, 22 e 24. Entrem em contato. Pra quem vem aqui no Modo Centro, vem até o box deles fazer uma visita. Eles estão aguardando e também aguardando aí sua ligação, certo? E eles entregam, gente, pra qualquer lugar do Brasil. Correio, excursão, transportadora, via aéreo. A partir de 30 peças, podem surtir a mercadoria, porque tem muita variedade, certo? Eles entregam tudo certinho. Então é isso aí, meus amores. Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras pra vocês. Até o próximo vídeo, hein? Deixa aquele joinha que ajuda muito o canal. Fico muito feliz também, muito agradecida. Compartilha, chama as amigas. Chama os amigos e a família, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.